Música Iê manjau eu cun Iê manjau eu cun Agô firimô Agô firimô A jaca e barul Barul Ouauê Felé felé Iê manjau eu cun Iê manjau eu cun Agô firimô Agô firimô A jaca e barul Ouauê Na casa de Guilbelopaca a gente vai aprender a fazer a comida de manjá a tal comida sagrada que é a comida de santo O que é a comida de santo, Guilbel? Na verdade o santo não come É uma ferenda que nós damos ao orixá e dependendo de qual orixá ele come certo tipo de grãos de alimentos de frutos do mar Então cada orixá tem a sua comida preferida No caso de manjá é o arroz doce a canjica branca refogada aos camarões Aqui é a canjica branca Esse é o arroz branco também ambos já estão pré cozidos eu já preparo antes E o arroz é como se fosse um arroz doce só que não vai açúcar como nós comemos Mas explica para as pessoas o que é o arroz doce para a gente aqui na Bahia O arroz doce é o arroz branco cozido em papa com leite de coco açúcar e algumas pessoas colocam mel Só que o orixá e manjá não come açúcar não come esse mel que nós comemos nós colocamos para ficar mais doce vai apenas o leite de coco que já é doce por si só A comida de manjá é uma comida que vai muita coisa branca mas tem mas esses preparos brancos não está ligado ao xalá? Sim, também Como o manjá é a rainha do mar e em boa parte dos terreiros o manjá usa branco usa prata ou alguns tons de azul na comida de orixá também dela é tudo muito branco Então nós usamos boa parte das coisas brancas e pouquíssimas coisas vão com cores Então as louças são brancas e cor vai vai alimento vai grão um peixe mais vermelho mas sempre a louçaria inteira de manjá e também do alxalá é sempre branca e manjá ainda vai um certo pão de azul vai gritar e aí O que é isso? Uma das coisas que eu acho bem interessante é que nos terreiros de Candomblé tem uma pessoa específica para cozinhar para aquele orixá. Como que é isso? Quem são escolhidas? Como que escolhe? Por que aquela pessoa tem que ser destinada a cozinhar para aquele orixá? Como que funciona isso? Em alguns terreiros de Candomblé, o orixá escolhe, que é a Yá-Singé. Yá-Singé. Isso. Yá-Mulher-Singé, aquela que cozinha, a cozinheira, a que faz a comida. Então o orixá escolhe alguém específico da casa, geralmente está ligado ao Baba Lorixá ou a Yá-Lorixá. E essa pessoa fica responsável por cozinhar para os santos. Não para todos ou para alguém específico. Só para o santo. Só para o santo. Então tem aquela pessoa que cozinha só para o santo e tem aquela pessoa que faz a comida geral para todas as pessoas. Isso. Nas festas, por exemplo. Hoje é dia de Emanjá. Os terreiros estão comemorando o dia de Emanjá. Fazem sua festa e a Yá-Singé cozinha a oferenda para Emanjá, como estamos fazendo agora. Sim. Ela faz essa oferenda e serve ao santo. E outras pessoas, é Kedis, Yogan, e filhos da casa, ajudam a cozinhar a comida que vai ser servida para os convidados. Mas a comida do santo, do orixá, é a Yá-Singé que precisa fazer. E ela também precisa desse preceito. Por exemplo, eu ouvi dizer que as mulheres não podem estar menstruadas, por exemplo, no dia para poder fazer essa comida. Principalmente no dia de cozimento para o orixá funfum. O que é funfum? Branco. Os orixás que são brancos, que não se sujam. O orixá Oxalá, por exemplo, não se pode carvão, não se pode a cor vermelha. Tem que estar sempre limpo. O filho de santo de Oxalá tem que estar sempre impecável, sempre limpo. Não pode estar sujo. Não pode usar roupa suja no dia de Oxalá. Então, como hoje também em Emanjá, no meu caso, come junto com Oxalá, eu tenho que estar sempre limpo, asseado, de preceito, com o corpo limpo, a mente limpa, para cozinhar para o orixá e servir para o orixá. Então, é de coração. O preceito é cumprido. Eu cozinho para ele com amor, com carinho. E o orixá recebe isso de coração também. E o orixá recebe isso de coração também. E o orixá recebe isso de coração também. Dia 2 de fevereiro é dia de festa no mar. Odoiá Iemanjá, os bairros de Salvador se reúnem no Rio Vermelho para poder festejar e contemplar a rainha do mar. As pessoas se vestem de branco, de azul, para poder prestigiar a dona do mar. Com flores brancas, os barcos e outra coisa, Iemanjá tem a sua casa própria lá no Rio Vermelho que foi feita pelos pescadores para cumprir uma promessa para poder ter bastante peixe. E não pode faltar o sincretismo, minha gente, que a Bahia anda lado a lado com o sincretismo, o sagrado e o profano. É limpeza de corpo, é aquele axé que você recebe, você não vai passar pela festa de Iemanjá sem receber aquele axé e aquele descarrego. E é banho de folha, e é arroz, e tira isso e tira aquilo, porque o que importa, meu amor, é você chegar na festa limpa, sagrada. Claro, as pessoas entram na casa de Iemanjá que foi construída pelos pescadores para poder reverenciar a orixá, dona das águas, a mãe de todas as cabeças. Aqui é a casa de Iemanjá, onde é cultuada todas as oferendas para depois colocar no mar. As pessoas viajam por quilômetros para chegar nesse dia da festa. Cada um coloca o seu altar da forma que acha que é evidente. Tem festa de caboclo, tem samba de caboclo, e é maravilhoso. Isso é porque as pessoas se divertem. E elas vêm trazer a sua cultura para poder misturar com as outras pessoas. Por que isso? A cultura popular afro-brasileira, principalmente na Bahia, traz isso, esse ritmo. Aí tem os boiadeiros também que vêm para limpar, para descarregar, para organizar. Então o candomblé está sempre presente dentro dessa festa que mistura o sagrado, o profano, e principalmente o sincretismo. São os boiadeiros de couro, são os boiadeiros, são os caboclos índios. Então tudo aqui é para reverenciar essa festa de Emanjá. Emanjá é mãe, então traz todos os seus filhos para contemplar esse dia de festa. A fé que move o povo, cheio de esperança, a vida que seja mais próspera. E aí tem o xerê, porque o xerê é louvado para os orixás, a divindade das águas. Tem também de tudo, porque o xerê é a reunião dos orixás, é convocar os orixás através dos atabaques, da música. É a música, é a energia que chama o orixá em terra. Então essa mulher que está com a Dijá na mão, balançando, também chama os orixás. E é isso, vamos cantar, vamos louvar para que os orixás cheguem felizes para esse dia de festejo. Tem capoeira também. A capoeira não pode faltar nessas festas de largo, de rua, de Salvador. Porque é a resistência do povo negro, é a luta, é a arte, como sobreviver. Também não posso deixar de comentar das fanfarras, das procissões, das pequenas comunidades que chegam no Rio Vermelho para poder reverenciar a Emanjá, agradecer a Emanjá por tudo que ela tem feito na vida dessas pessoas. É a fé. E claro, mais de 300 embarcações para poder levar os presentes de Emanjá. E também tem essa procissão marítima, não só a procissão terrestre, tem a procissão marítima. São vários barcos em alto mar para poder levar os presentes de Emanjá. E as pessoas a agradecer em terra, na beira do mar, porque Emanjá, ela é mãe de todas as cabeças. Axé.